Bom dia meu amor, tudo bem? Cara, agora é muito cedo, mas já começamos aqui as nossas tarefas, né? De espadei e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz, que eu já fiz, que eu ainda vou fazer hoje em mim Nesse espadei, nesse dia de cuidado que a gente tem que ter, a gente tem que tirar pra gente, tá? Acabei de lavar meu cabelo, porque eu vou secar ele agora, a vez de tomar banho Lavei meu rosto já, porque eu quero fazer uma máscara, então meu rosto já tá lavado E vou mostrar pra vocês tudo que eu usei, amiga Se você gosta de espadei, já começa deixando um like bem cheiroso, bem bonito, bem arrumadinho, tá? Inscreve aqui no canal também, pra eu saber que vocês gostam desses vídeos de espadei Porque é muito difícil eu vir com esses tipos de vídeo aqui Então se vocês gostam, deixa muito, mas muito, mas muito like aí do amor, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei até agora, tá? Vamos lá Pois muito bem, no cabelo eu usei essa linha da OX de reconstrução, que eu sou apaixonadamente apaixonada Porque além de ela ser muito boa no tratamento, ela tem um cheiro, gente, que dura a semana inteira no seu cabelo Então eu amo essa linha, agora botei até água dentro, sacolei, taquei no cabelo Porque eu sou dessas de querer usar até a última gota Então eu usei ele no cabelo, shampoo e o condicionador No corpo, durante o banho, eu usei esse olhinho da Von Kerk Eu tô apaixonada também de maracujá e menta Tem vídeo dele aqui no canal já falando dele Eu tô apaixonada, tô usando muito, agora não já tá Fazer bastante, né? E aí eu tô amando, usei também no banho Tomei banho normal, depois passei ele Então eu não passo hidratante Só fico com ele no corpo mesmo Aí nas peitiolas, né? O meu creme firmador da Abelha Rainha Que eu amo, esse aqui é o meu segundo frasco já Ele firma os seios E na minha opinião, e como eu tô usando há muito tempo Ele também aumenta os seios, né? Ele dá uma firmeza e fica maiorzinho sim Então esse daqui já é o meu segundo frasco Aí eu passo ele de manhã e também à noite Antes de dormir e depois do banho Então eu uso ele duas vezes no dia Ótimo esse creme aqui Como o meu, desse da Avon Não sei o que aconteceu Que ele parou de funcionar Não tá carregando Eu voltei a usar o meu Forever Ele, eu comprei ele na 25 Ele é daquela linha Forever E eu gosto muito dele Só perdi de usar ele porque comecei a usar o da Avon Aí o da Avon, não sei por causa de quê Não tá funcionando Ele tava normal Aí eu vou botar ele pra carregar E não carregou mais Aí eu voltei com esse Então eu usei ele Então ela veio o rosto com esse rosa Com esse sabonete aqui da Knew Da Abelha Rainha Que eu sou apaixonada Então eu usei esses dois aqui, ó E vou fazer uma máscara Agora eu vou colocar uma máscara no rosto E ficar com ela Enquanto eu seco o cabelo, tá? Então acho que foi os produtinhos Que eu usei até agora Aqui mostrando pra vocês Olha quanta coisa, gente Eu já usei, hein? Mal saí do chuveiro O dia mal começou Já usei tudo isso daqui Então vamos lá Para o resto dos nossos cuidados E a máscara que eu vou usar no rosto Vai ser essa daqui, tá? Da Luzes Acne Agila Branca Esse aqui tem melaleuca, ó Ele tem óleo essencial de melaleuca Lavanda e alecrim Clareia a pele e elimina a acne Eu amo essa máscara Então eu vou colocar ela no rosto Pronto, gente Passei Ele não tá aparecendo agora Mas daqui a pouco ele já começa a secar Aí ele aparece Fica tudo branco o rosto Agora não aparece nada Mas depois vocês vão ver Vou ficar tudo branco Eu vou deixar ele aqui na pele E aí eu vou dar uma secada no meu cabelo E depois eu volto e tiro ele, tá? Vou deixar um tempinho ele aí agindo Ele dá uma agitinha assim Bem de leve Mas nada demais E depois eu venho e lavo ele na água fria Aí eu vou mostrar pra vocês A minha rotina facial De manhã Durante o dia, né? Tá? Então vamos lá agora Secar esse cabelo Olha só como já tá tudo branco minha cara Vou esperar mais um pouquinho E vou tirar Acho que eu vou tirar Antes de secar meu cabelo Pra não ficar tanto tempo, sabe? Então eu vou esperar um pouquinho E já tiro Ficou tudo já A máscara Eu vou lá lavar o rosto E já vou vim aqui mostrando pra vocês O que eu passo no meu rosto durante o dia, tá? O tratamento que eu uso durante o dia Não é o mesmo que eu uso durante a noite Então Eu vou lavar o meu rosto E já vou até aqui mostrar Os meus produtos de rostina facial Tirei a máscara Esse aqui ó O rostinho Uma toalha limpa, tá gente? Isso é muito importante Que seja uma toalha limpinha Cara, eu amo fazer máscara Eu confesso que fazia muito tempo Que eu não fazia Fazia algumas semanas Que eu não tava fazendo máscara Por preguiça mesmo Aí na hora dos olhos Olha só como é que a pele fica bonita Com essa máscara Tô tendo sido aqui da Renovil O efeito Botox Ser um preenchedor Da Abelha Rainha Que eu tô viciada nele Eu sempre quis comprar ele Mas achava que não ia fazer efeito nenhum, sabe? Aí eu fiz uma enquete lá no Instagram Inclusive me siga no Instagram, amiga Obrigada E todas as meninas que usam Falaram muito bem dele Ó, o efeito Botox Ser um preenchedor Para a área dos olhos e lábios Ele tem ácido hialurônico Ele tem Então ele é ótimo Pra tirar aí a olheira Aí fica assim, ó Aí eu venho dando batidinhas assim Só pra absorver bem Ó, absorveu tudo Muito bem E no rosto Eu amo esse cero concentrado Hialurônico e vitamina C e E Que é aquele que eu amo Então os dois produtinhos Andam da Renovil Olha que coisa boa Os dois tem ácido hilarô Gente, não posso falar isso? Hialurônico Hialurônico E eu passei tudo E é ótimo Esse daqui é ótimo Eu tenho dois desses Esse daqui eu tenho um Estoque Porque eu sou apaixonada nele Espalhamos tudo Eu tô machucada aqui, ó Eu vou tirar meu buço Me esfolei toda Nas clientes a gente faz bem bonitinho, né? Coloca uma vez só E tira Mas a gente quer estourar nossa cara Com cera Ó Dá essas batidinhas assim Pra absorver bem no rosto E pronto É isso que eu faço minha pele de manhã, gente Falta o protetor solar, né? Que eu não coloquei É que como eu vou fazer uma makezinha depois A base que eu vou usar Tem proteção solar Então eu não passei Por isso que eu não passei Mas proteção solar nunca é demais, gente Sério Se quiser passar antes Pode passar também Vou passar um perfuminho, né amiga? Esse daqui que a Cintia me mandou A Cintia Multimarcas Linda, maravilhosa Minha amiga, vocês sabem Ela tem uma lojinha muito top Na Natura Cheia de promoções O link tá aqui embaixo, gente Sério Tem muita promoção boa na loja dela Tem um monte de desconto Na primeira compra Frete graça Então assim, vale muito a pena Chega na sua casa Você não precisa pegar com ninguém Entendeu? O negócio chega bem na sua casa Na sua cara Aí eu vou usar essa colônia aqui Que tá acabando Só pra ficar cheirosinha em casa mesmo Por enquanto Porque eu vou sair só à tarde E agora São só que horas É agora Oito horas da manhã, amiga Oito Bom, agora eu vou secar meu cabelo Tá? Eu vou botar ele aqui Já arrumado Já escovadinho Já prontinho E conseguindo aí O que eu vou fazer? Tenho que fazer minha unha ainda Então tem bastante coisa Pra gente conversar, tá? Vou lá secar meu cabelo E já volto Gente, terminei meu cabelo Graças a Deus Demorou um pouco Mas consegui terminar Olha o brilho Que esse shampoo Deixou no meu cabelo Eu amo Essa marca da Oxi Ela deixou meu cabelo Muito brilhoso Muito macio De proteção térmica Eu usei Essa daqui, ó Da Bem Lisa Da Griffos E de finalizador Eu usei o olhinho Também da Bem Lisa Da Griffos Tá? Então antes do secador Eu usei esse E depois Depois de seca Eu usei esse olhinho Aqui, esses dois E agora Eu vou lá fazer um arroz Pra gente almoçar Vou colocar uma toquinha No meu cabelo Pra não ficar com cheiro De cebola E depois eu volto Com vocês Mas o cabelo já está pronto Só coloquei um bob aqui Porque minha frente Já está grande Só que eu vou deixando ela crescer, né amiga? Então, ó Já está aqui, ó E aí ela está um pouco rebelde Assim que eu termino de secar o cabelo Ela sempre fica um pouco rebelde Aí eu coloco um bob Pra ela dar uma calmadinha Ah, vou colocar a toca E vou lá fazer um arroz Vamos lá Baixo nos comentários Quem também usa a toquinha assim Tanto pra dormir Quanto às vezes pra cozinhar Depois que a gente lava o cabelo Eu uso, gente Assim que eu faço a escova Na primeira, segunda noite Eu durmo de toquinha Aí depois eu não durmo mais Pronto, amigas Já coloquei o arroz pra fazer E agora eu vou fazer uma vitamina Pra eu tomar, né? Porque eu tô morrendo de fome A hora que eu comi o bolo Era de manhãzinha Eu comi um bolo de chocolate E agora já são 11h15 Passou muito rápido a hora, né? Já são 11h15 Então eu vou fazer uma vitamina aqui Vou mostrar pra vocês o que eu uso Vou fazer vitamina de mamão com banana Aí eu gosto de colocar farinha de aveia também E gosto de colocar farinha láctea E o leite, tá? E vou botar tudo no liquidificador Ah, de leite eu coloco dois copos grandes Desse daqui, ó Como é só pra mim e pra Emily Precisa fazer um monte, né? Eu coloco dois copos e meio de leite Já tava esquecendo da açúcar Coloco uma colherzinha só Porque a farinha já é meio doce, né? Então eu coloco só uma colherzinha mesmo Então vai ser uma colher de açúcar Duas colheres de farinha de aveia E duas de neston, tá? Duas de neston Duas de farinha de aveia E uma de açúcar Uma delícia Super prontinho Vou tomar Servir a Emily e vou me servir Pronto! Eu tomo minha vitamina maravilhosa Fica uma delícia, amiga Tô levando da Emily E o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na estação Pegar uma encomenda Comprei um cropped de uma colega minha E é um cropped, gente Eu não usava cropped de antes Eu não gosto de top Não julgo que gosta de top Eu não uso Mas eu tô gostando muito de cropped Até porque as minhas bermudas Minhas calçadinhas Minhas saias São tudo cintura alta Então não fica parecendo a barriga toda, sabe? Fica só um espacinho Fica muito bonitinho, né? Fica estiloso Então eu vou aproveitar que tamo aí no verãozinho ainda, né? Porque depois não vai poder usar mais E aí eu comprei um dela muito lindo De coração Me dá pra se pegar, gente Vou colocar e eu mostro pra vocês Então eu vou trocar de roupa E vou lá na estação Buscar isso Vou levar a vitamina da Emily Tá esperando? E é isso que eu vou fazer agora Só que eu vou fazer uma makezinha Porque depois eu vou sair Então eu já vou deixar uma makezinha aqui Meia no pé Agora, amiga Eu vou fazer aqui uma make bem rapidinha Nem é tão maquiagem assim Porque é só pra não ficar com cara de fimor também, assim Eu vou pegar uma tampinha Esse pó maravilhoso da Mary Kay Fala The top Ó, eu vou misturar duas bases Essa daqui não é tão base, né? Essa daqui é mais uma hidratante pro vitor Da Cronos Vou misturar com um pouquinho da base da Sol E a luz não vai tá muito boa Mas o foco não é isso Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo Fazendo, reproduzindo essa base Eu faço, tá? Vou colocar um pouquinho de escada, ó Que essa base aqui Ela não tem base não, né? Essa proteção aqui da Sol Ela não tem muita cobertura Embora a cor que tá aqui que ela me deu Que a Cintia Linda me deu Acho que é a cor mais escura que tem Não tô achando aqui o nome Essa cor mais escura Aí vou misturar com um pouquinho dessa da Eudora Ó Pra as duas Essa base da Eudora é bem levinha Eu gosto muito dela A elenzinha tá cheia das graças Acho que ele pegar minhas coisas E a base aqui, peraí Fazer uma make bem Bem, bem Naturalzinha mesmo Eu vou ter que sair a cara A gente sabe que a vitamina tava gostosa Tá gostoso mesmo? Ô, vitamina? Assim, ó Usei tudo E vou vir com a esponjinha Da Eudora também Espalhando Tá seca Ela não tá úmida, tá, gente? Só isso Mas eu vou passar corretivo, não Só vou dar uma tampada mesmo Vai dar uma diferença, não? Ai, a Emelina Nossa, mas você tá aparecendo A gente toca no vídeo Eu acho, minha filha Realidade Realidade da vida É assim que funciona Aqui não tem empolgagem Tipo que tá enganando o menino Ó Só uma coberturazinha Coberturazinha E eu vou usar um pó Tá? Vou colocar um pó da Abelheirainha Cara Aquele pó HD Olha só Tô gostando muito dele Preciso fazer um vídeo Ah, vai ter um vídeo de maquiagem Só com abelha Já gravei, amiga Um vídeo de maquiagem Bem basiquinho É porque a gente gosta Vou colocar mais aqui embaixo Vou espalhar Mas eu não gosto desse pincel Só porque eu peguei esse pincel Porque eu não gosto muito dele não É um pouco branca Deixa eu ver mais a iluminação Um pouco Vou ver se melhora É que essa luz aqui da minha penteadeira Não é legal Não gosto dela Vou passar um lápis na linha d'água O da Eudora O Nude Que eu amo Esse daqui é o Nude Arraso Vou passar na linha d'água Gente, meu espelho tá super longe Nossa, eu tô apaixonada nesse lápis também Ele é lindo Da Dona Eudora Um blushzinho Da Abelha Rainha também Aquele mosaico É iluminador Mosaico iluminador Vou passar ele Esse blush Ele é muito fofo, cara Ele fica muito leve, sabe? Ó Mas vamos pra vocês verem, né? Ele fica muito levezinho E esse brilhinho é tão bonitinho Blush Mosaico Iluminador Da nossa querida Abelha Rainha Vou passar Rímel Muito rímel Na vida Muito, muito Vou passar esse da Eudora também Olha Eu sou Aquele Máscara para cílios Turbo 5.0 Que eu tô louca nela Tô louca nessa máscara Só tô usando ela Então eu vou dar uma pausa E já volto Tá? Porque demora passar rímel Tô passando embaixo agora Nossa, gente Esse rímel Da Eudora Muito Nossa, gente Foi a melhor compra da Eudora Que eu fiz Porque eu borrei aqui, né? Vou passar um cotonete Tô esperando dar uma secadinha Que máscara é essa? Muito boa Eu preciso comprar uma paleta Da Eudora Eu vou comprar da minha amiga Mas ela tava sem pontos Que fala? Não sei se é pontos Vê na minha outra amiga Se ela consegue encomendar Ó, passei bastante Depois eu mostro Numa luz do dia Como é que ficou A make bem básica Mesmo, gente Só pra não ficar sem nada no rosto Pronto E na boca Vou passar o lip tint Também da abelha rainha Que eu tô gostando muito dele Assim Eu gosto dele Eu só acho que ele sai muito produto Até fim com cotonete E arrumando, sabe? Com o dedo mesmo Só que com o dedo O dedo fica lanchado E não sai nunca mais Tá? Muita diferença Depois que a gente se arruma Aqui, ó Vai ver o que sai tudo O segredo é você esperar O rímel secar Pra depois você vir Com cotonete limpar, tá? É esse uniforme, né? A sobrancelha não vou fazer nada não, gente Não, não vou Deixa eu ver se eu consigo usar Esse cotonete também Pra tirar Se for algum Excesso de base Tenho que fazer ela Vou ver se eu faço ela hoje Vocês querem um vídeo Fazendo a minha sobrancelha? Vou mostrando pra vocês Como eu faço a minha sobrancelha Vocês sabem que eu sou design, né? De sobrancelha Mas a gente fazendo na gente É outra coisa, né amiga? Se quiser um vídeo Vocês colocam aí nos comentários Ó, de make foi essa Make bem básica mesmo A maquiagem ficou Vou fazer na minha sobrancelha Porque não tô afim de fazer Tô por isso mesmo Então ela vai ficar assim E eu vou trocar de roupa E já volto Vou mostrar pra vocês a make Como é que ficou Numa luz melhor depois, tá? Mas vocês viram, né? Não tem nada, né? Só gosto muito desse blush Eu acho lindo esse blush, gente Olha Da abelha rainha É muito lindo, né? Antes eu terminei o cabelo Prendi Aí eu coloquei um colarzinho aqui Deixa eu mostrar minha roupa Uma regata e uns shorts, ó Hum Shorts jeans Aí eu vou colocar Brinco Coloquei meu colarzinho de sereia Que eu amo esse colar, gente Ele é muito lindo Eu tenho esse Tipo Choker, né? Que fala Não sei Vou colocar um brinquinho A Naelen chegou da escola Assim Vou passar um perfume Ai, vou passar esse daqui Nossa, olha, gente Onde tá, amiga? Esse daqui foi assim Que me mandou, gente Aquele verão dourado Da Natura Não sei se você tem No site dela Tá na lojinha dela online Mas esse perfume Se tiver, gente Vocês não podem perder tempo Para Ele é muito gostoso Tem um creme também, ó Ele é um vetinho, ó Tá vendo? Perfume e creme Maravilhoso! Essa outra iluminação É um make super simples, gente Não tem nada Tem um blush Aquelas misturinhas de base Rímel E agora eu vou esperar a hora Para ir lá para a estação O arroz já está pronto Depois a gente vai almoçar Aí eu vou sair à tarde E aí na volta Acho que eu vou fazer Minha unha na volta Não sei ainda Mas eu vou fazer Minha unha com vocês Cheguei na rua E olha o cropped Que lindo Para vocês Olha Então eu gosto assim, ó Tá vendo? Que fica aparecendo Bem pouquinho, assim Os meus shorts E minhas calças São tudo assim, ó Cintura alta Então eu acho que fica bonitinho O cropped é assim Agora, esses tops assim Eu já não gosto muito, não Não julgo quem gosta, tá? É que eu não curto Mas esses cropped assim Mais curtinho Que aparecem só um pouquinho assim Eu acho bonitinho Fofo, né? Eu achei lindo Aí eu falei para ela Que quando eu chegar mais Assim, nesse estilo Ela me manda a foto Que eu vou querer Bom, amores Como eu ainda não saí Ô meu Deus Apagou a luz Como eu ainda não saí E eu não sei que horas Mais que eu vou sair Eu vou fazer Aliás, eu vou pintar minha unha Porque você sabe Que eu não estou mais fazendo Tirando cutícula Eu não estou mais fazendo cutilagem Vou fazer um vídeo aqui no canal Afundo Mostrando para vocês Como exatamente Estou fazendo minha unha Já tem mais ou menos Dois meses Que eu estou nessa vibe De não tirar cutícula Porque minha cutícula É muito fina Eu vou explicar para vocês Tudo no início Quando eu vou fazer E eu já tirei o esmalte Ó, tá vendo? Agora eu vou passar uma serinha Essa serinha aqui Da Bila Rainha Que eu gosto Vou passar em todas As minhas unhas Aí depois eu vou vir Empurrando a cutícula Que fica Uma espátula da Avon Que eu amo Vou mostrar para vocês também Ó, passei a serinha Em tudo Aí eu vou vir com a espátula Deixa eu pegar aqui Para vocês Essa Também é da Avon Ó, essa eu também gosto Mas eu gosto Dessa daqui, ó Dessa ponta aqui, ó Tá vendo? Para empurrar as cutículas Tá? Essa aqui eu gosto mais Para limpar os cantinhos Ó Essa espátula vem de separado Ela não é conjunto não Não é separado Aquela que é em conjunto Não presta Não compra E aí eu vou empurrando As cutículas Assim Empurrando normal Para baixo Aí se fica com uma coisinha Aqui do lado Assim, com uma pelinha soltando Aí eu venho com alicate E tiro Mas é só isso que eu faço também Não fico tirando a cutícula Mais não, gente Eu estava sofrendo muito Ela machucando muito Minha unha, sabe? Porque minha cutícula É muito fina Nossa Empurrado as cutículas Eu venho com uma A gente sabe como é que chama isso? Um negócio de polir a unha De uma passadinha assim, né? Porque quando a gente empurra Fica aquelas pelinhas Coloquei um bob aqui, gente Tá me atrapalhando na frente Aí eu só faço assim, só Só pra tirar as pelinhas Que fica aqui em cima da unha Só isso mesmo E o esmalte que eu escolhi Foi esse da Avon Lindo Passei na calçada Da Colortrend Aquela linha Que tem uns pontinhos Que tem uns Uns glitterzinhos Eu vou terminar tudo aqui E mostro pra vocês Como fica a unha, tá? Não tem segredo Porque eu não tiro mais cutícula Então é bem básico Pronto, amigas Olha Pintei a unha Já está pintada Com esse esmalte lindo Da Avon Que eu amo Ficou bom, né? Até Ó Cortei Aliás, lixei, né? Bem rente dessa vez Por causa do violino Que me atrapalha Tocar com a unha grande E ficou assim, querida Então, a gente ia sair Mas não sei se a gente vai sair mais Né? É... Se for fazer mais alguma coisa Eu vou mostrando pra vocês Mas por enquanto É só isso mesmo Eu continuo com a blusa, ó Coloquei pra experimentar Não tirei mais Porque a cela é muito linda Tem alguém que quer me chamar a atenção? A gente anda de patins Ai, a gente anda de patins Eu vou subir com vocês Pra mostrar pra vocês A gente anda de patins Vamos lá, Elen Pronto, gente Tô organizando aqui A câmera da nossa laje Do nosso quintal Pra mostrar pra vocês A gente anda de patins Peraí Vou botar meu patins O meu patins É esse cinza Vou colocar ele no meu pé Porque ele é maior que tem Esse cinza aqui É o maior que tem Eu vou colocar ele Pronto Vamos, Elen Vamos, Elen Vamos lá Neste do pão Eu vou derrubar esse agora Lá de baixo A mãe me mata Sabe? Vamos, meu irmão Gente É a cara de bravo Vou tacar no chão Você não apanha Os turis agora já são Mais ou menos Umas quase noites Tô indo lá no centro Fazer algumas coisas Mas eu acho que é só isso Por hoje, gente Não vai ter mais nada, não Entendeu? Se eu comprar alguma coisa Eu mostro pra vocês, tá? Mas aí Depois, na volta Eu volto aqui pra finalizar O vídeo certinho Amigas Cheguei Cheguei Já vamos finalizar esse vídeo, né? Porque hoje o dia foi longo Chegou Como sabe vocês que comprei aqui pra casa Comprei Essa toalha de mesa Pra colocar aqui Porque é de plástico E dá pra limpar, né? Manteiga Copo Suas meninas Quebrar Biscoito E essas florzinhas, cara Que eu vou botar no banheiro Muito fofo Olha como que eu tô bagaçada, gente Quando eu fiz esse vídeo Tão arrumadinha, né? Normal, né? Acaba um dia A gente tá triste Deixa um like bem bonito Se vocês gostaram desse vídeo, tá? Amor Se inscreve aqui no canal também Pra eu poder saber Que vocês gostam Des tipos de blog Porque eu não tenho o hábito De gravar De postar desse tipo de vídeo Mas pra ver que vocês estão gostando Se vocês gostaram Eu faço mais, tá? Um beijo, lindas Do coração Amor E a gente se vê no próximo vídeo Nos encontramos aqui amanhã Beijo Até lá